Então meus amigos do canal 5, hoje eu tô indo a praia de Camapum, uma praia que eu já venho falando aí nos meus vídeos anteriores, até mesmo quando eu tava no Rio de Janeiro E hoje eu vim trazer umas imagens aéreas aqui da praia O acesso não tá muito bom, mas eu também não vou focar nisso hoje A ficha é muito danificada por conta dos caminhões salineiros que passam aqui muito pesado Não esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra todas as notificações Mas bora logo pra praia Ah, depois da vinheta Aqui temos imagens aéreas da praia de Camapum Dá pra ver que a água tá bem cristalina Mas eu quero trazer uma imagem diferente Porque toda imagem aérea é linda, olha só Você vê a areia branquinha, você vê as pedras ali, você vê essa água cristalina Mas de perto, ela é linda também Eu vou baixar meu drone Pra eu ir bem pertinho ali dos quiosques Tô passando o carro aqui Eu vou passar bem pertinho dos quiosques pra vocês verem O quanto tá arrumado, tá preservado Lembrando que esse vídeo eu tô gravando em outubro de 2022 Então eu sempre vou estar atualizando os vídeos Eu prefiro gravar com câmera Mas hoje eu tô com drone E com drone eu vou fazer uma imagem de um jeito que vocês nunca viram Vão até achar que eu tô fazendo com câmera Mas eu quero descer o mais próximo possível ali e mostrar pra vocês Então fique com essas imagens aí E não esqueça de dar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho pra todas as notificações 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Então galera, espero que tenham curtido esse passeio pela Praia de Kamapu É perigoso né, tem que ter pouca gente pra fazer isso, pra você dar um arrasante ali Mas eu vou continuar com algumas imagens aqui, vou fazer o que eu chamo de 360 Mas vai ser só 180 graus, deixa eu virar aqui o drone Vou pegar essa quinazinha aqui, que esse lado aqui é o lado que eu gosto de tomar banho ali Eu vou ali, tem o meu amigo ali que aluga o caiaque, eu gosto muito de estar nesse pedaço aqui Deixa eu girar aqui Então aqui é como eu começo um take Normalmente eu gravo vários takes com o voo E vou cortando o vídeo e vou botando só os takes Hoje não, hoje tá na íntegra Tô gravando e vou postar exatamente o vídeo todo Aqui já é um segundo take, ó, subindo Eu vou direcionar o gimbal pra baixo Deixa eu subir mais aqui Mas hoje eu tô trazendo imagem pra você, um voo inteiro, entendeu? Fiz o projeto de voo E olha aí Legal né It's you and me on this beautiful day And we're smiling Holding on to your time I guess our hearts can't align And it feels so bright It's like your love has gotten to me Going far to your heart Doesn't matter how far I can see it now, it's deep in your eyes No way to define what we feel inside Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me Oh, I knew It's you, yeah Agora ali tem aquela ilhazinha ali, a de areia Vou final uma vez só Vou lá agora Pronto, vou lá agora pela segunda vez Bora Don't wanna show me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy Don't worry of tomorrow For now You're everything in my day I love the way you're like a song You know my heart Cause you know me, know my heart You're everything in my day I love the way you know my heart Yeah Então Acabei de chegar no banco de areia Porém eu continuo ter vindo aqui Somente uma vez Porque do drone com drone Não conta Então vou voltar lá pra Pra praia, né Que eu tô com 17% de bateria Preciso trocar a bateria Pra depois fazer um novo voo Bora lá Pra depois fazer um novo voo Então gente Esse é o momento Que eu tô ali E eu tive contato visual com o drone E vi que tinham duas gaivotas Sobrevoando ele ali E ela ficava na parte de cima E dava uma Uma patada assim E voava Eu não conseguia ver em volta Ela tava voando por cima Então eu pausei o vídeo E resolvi pousar Então galera Preferi não fazer outro voo Porque tinha três gaivotas aqui Atacando o drone Mas eu vou finalizar o vídeo aqui Com essas imagens aí Das ondas na praia de Camapum Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de dar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra todas as notificações E em breve Vou estar postando mais vídeos aí Da praia de Camapum Porque eu tô morando aqui Agora no Macau E é isso aí Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau